Estou passando aqui para falar com vocês sobre a reforma e dessa vez eu quero dizer para vocês uma grande vitória eu acredito que a gente tem que partilhar as grandes vitórias, né? E vocês sabem que desde o começo dessa reforma, no início, era só o telhado e vocês dizem assim, Fernanda, Deus não deixa nada incompleto Deus, quando ele começa uma coisa, ele termina, ele finaliza e eu sempre nessa esperança e aí no começo era só o telhado e aí vocês dizendo, não, nós vamos rebocar e aí estamos terminando de rebocar e eu sempre disse para vocês, eu não vou colocar piso porque eu não vou fazer, porque é muito caro, isso e aquilo e vocês dizendo, Deus não deixa uma obra pela metade e é verdade, porque eu e meu marido, a gente tinha umas coisas de trabalho dele que ele não trabalhou mais com essas coisas e aí nós estávamos querendo vender mas eu não queria dizer nada para vocês porque poderia vender ou não e aí graças a Deus a gente conseguiu vender por 5 mil reais e esses 5 mil reais a gente comprou o piso da casa o piso da casa deu 4 mil, 4 mil e 32 mas a argamassa deu 4 mil 632 e aí a gente ficou com esse restante de quase 400 reais, né? ou é mais de 400? um valorzinho assim então assim, passando para vocês, para dizer isso, essa grande vitória a gente vai conseguir colocar o piso eu falei que não ia pedir mais, eu estou aqui morrendo de vergonha porque quem quiser me ajudar a pagar só o pedreiro será bem-vindo porque eu acredito que o valor que a gente vai ter que pagar para ele vai ser de 2, de 2 para cima, né? mas eu acredito que vai ser menos de 3 mas vai ser mais de 2 então quem quiser me ajudar com essa vitória será bem-vindo e para mim é só gratidão porque eu nunca pensei, gente, que eu ia voltar para casa ela colocar do piso e o piso estar comprado e eu fico feliz, muito feliz porque é algo que eu nunca imaginei e Deus tem realizado e eu estou partilhando com vocês essa questão porque vocês pediram, não desiste, faz mais vídeo e eu falei realmente que eu não ia colocar mais vídeo falando da reforma, mas vocês mesmo muita gente entrou no meu direct dizendo faz mais vídeo, não desiste, não desiste então eu acredito que eu não posso excluir vocês excluir quem quer ajudar dessa finalização eu acredito que eu não posso fazer isso então eu estou aqui quem quiser me ajudar com o pedreiro vai ser bem-vindo e é isso, gente Deus é fiel, Deus é maravilhoso eu não tenho palavras para agradecer eu não tenho palavras para agradecer eu não tenho palavras para agradecer eu não tenho palavras mal Obrigado.